O Bilhete Único nasceu da necessidade de baratear o transporte na cidade de São Paulo. O transporte sempre foi caro na cidade. E as pessoas, pelo tamanho da cidade, são obrigadas a tomar mais de uma condução para chegar no seu destino. E aqui no metrô a gente tinha muita discussão sobre o transporte na cidade de São Paulo. E aí nós tivemos, a partir daquele conhecimento aqui no metrô e na discussão aqui no sindicato, nós construímos essa ideia do Bilhete Único. Eu apresentei esse projeto em 1995. O projeto foi aprovado, mas foi vetado pelo Paulo Maluf. Anos depois, a Marta Suplicy ganhou a eleição e me convidou para ser o secretário de transporte. Com uma tarefa clara, você vai implantar o Bilhete Único. Havia resistência dos empresários, resistência dos pirueiros clandestinos, uma dificuldade muito grande. Hoje nós estamos mostrando a situação dos perueiros da cidade de São Paulo. E é uma situação muito séria. Perueiros que trabalham na capital denunciam que uma quadrilha tomou conta das lotações. Os legalizados são obrigados a pagar a massa uma espécie de diária para trabalhar. A prefeitura já encontrou a saída? Nós estamos regulamentando cerca de 6 mil peruas na cidade. E a partir disso nós vamos ter que fiscalizar com mais rigor as peruas clandestinas. Mas nós fomos negociando, nós fomos conversando, aprovamos uma nova lei na Câmara. Finalmente, em 2004, nós implantamos o Bilhete Único. Três conduções por dia eu pegava. Agora, né? Continuo pegando as três, mas com o Bilhete Único a gente não precisa estar pagando as três. Eu acabei de passar ele aqui no ônibus. Vou até um lugar aqui. Antes de duas horas eu vou pegar meus filhos. Depois eu vou para a minha casa. Em vez de eu pegar apenas um ônibus, eu tenho mais opções. E pago só uma condição. E antes não, eu tinha que pegar só um, porque senão eu ia ficar pagando várias condições. Você paga 1,70 ou você tem duas horas. Dá para economizar um dinheiro legal. E pudemos também colocar os passa-rápidos nas principais avenidas, com ônibus maiores, articulados, bi-articulados, de forma que você consiga um número menor de ônibus transportando nas grandes avenidas. E com isso você também diminui o tempo de viagem, diminuindo o congestionamento. Essa ideia foi desenvolvida e foi imaginado então o que agora chamam de passar rápido, que consiste em tirar o ônibus do lado direito das avenidas, passando para o lado esquerdo. E fizemos os terminais, os corredores de ônibus e as faixas exclusivas. O transporte ficou mais barato e mais rápido. É isso que o povo quer. Média de uma hora e dez, uma hora e vinte. E hoje? Quarenta, trinta e cinco. Com ônibus uma hora e meia, agora eu gasto trinta minutos, dependendo do trânsito que tiver em São Paulo, até vinte minutos, quinze. Além de ter sido algo fantástico para a população, foi algo também importantíssimo para os profissionais cobradores de ônibus, porque a gente sabe, a gente lembra que eram muitos assaltos nos ônibus. Sofreu na pele, né? A gente sentia essa questão. E o bilhete único, ele também diminuiu praticamente 90% esses assaltos para os motoristas e cobradores. Hoje, o bilhete único tem 18 anos, está maior de idade e é um sucesso. Agora, o próximo passo com a Haddad Governador é implantar o bilhete único metropolitano, para que toda a região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, tenha um transporte mais barato. Nós vamos fazer isso com a Haddad Governador. Eu vou criar o bilhete único metropolitano. Então, nós precisamos começar gradualmente a integrar as cidades da metrópole ao bilhete único. Depois do bilhete único, nós fizemos a tarifa social de energia elétrica, que beneficia 12 milhões de famílias em todo o Brasil. O ano passado, fizemos o auxílio gás e vamos fazer muito mais. Por isso que eu peço seu voto, porque eu quero fazer o aluguel social para baratear o aluguel de milhões de brasileiros. Legenda Adriana Zanotto